Uma proposta de Cadu Caiado pra gente? É só falar, ué. Não, não, eu explico, eu explico. Bom, como eu tava dizendo, a produção do Momento Judô viu a matéria sob a reabertura do centro do Leandro Pimenta, né? Você viu a matéria do Mateuzinho? Viu? Mateus, tu tá bombando, bro! Tu tá bombando! Tá bom, quer quieto, quer quieto. Deixa o cara terminar de falar. Liga não, Cadu. Nosso amigo ele é meio lesado, mas gente boa. Não, mas o sequela tá certo. Mateus, você saiu muito bem na foto. Aliás, todos vocês estão bombando na mídia. Vocês, meus queridos, vocês. Tem a cara do público do programa. Tô entendendo. Você tá querendo fazer a matéria sobre a reabertura do centro de Judô? É isso, Cadu? Gente, é muito mais do que isso. A ideia é promover um campeonato só com os alunos do centro. Com cobertura exclusiva e ao vivo, ao vivo, do programa Momento Judô. Pô, maneiro. É, não, não, é maneiro sim. E é claro, vai rolar um cachexinho pra que competirem. Maneíssimo. Então, já é ou já era? Ô, 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 parceirão, vai. Não precisa mais fingir. Nosso negócio deu certo. Que nosso negócio? Eu nunca fiz negócio com você, seu maluco. Ah, vai, vai. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 êê o 대통령. Vai dizer que você não me deu os 50 mil pra investir no Vete Canguru? Que 50 mil você trouxe? 50 mil, você falou? Mas 50 mil foi o que eu dei pra Laide Ah, quer dizer então que Aqueles 50 mil do meu rico dinheirinho Foram parar nas patas de um crazy canguru É isso que aconteceu, Laide? É isso? Não Desculpa Como desculpa? Peraí, agora já tá até aparecendo Você sabia dos 50 mil pra investir no Vete Canguru? Não sabia, Pereirinho? Claro que não! E não me chama de Pereirinho, hein? Peraí, então foi tudo um... A armação dessas irmãs metralhas Você acha que eu, em sã consciência, ia botar um tostão nessas suas loucuras? Saiba que a minha loucura deu certo As ações subiram O Canguru tá saltitando Salto triplo É, saltando com o meu dinheiro, né? Olha que eu também fui enganado, tá legal? Mas fica calmo Fica calmo que eu vou vender as ações E vou devolver seu dinheiro Tintim por tintim Tustão por tustão É, eu acho bom mesmo, viu? Se não, mando te prender E mandar prender A tua quadrilha de canguru E canguruas! Muito bem, Doraide Por que você não aproveita a ocasião E me mostra o seu carrão importado, né? Campeonato de judô Você com ela aparecendo na TV E ainda por cima ganhando cachê Aonde é que eu assino? Ô, Cadu, então Cara, a ideia é bem legal Só que eu só fico meio assim, cara De lutar por dinheiro Por um cachê Você acha que não tem muito a ver Com o espírito do centro de judô E nem com o judô, né? Não, não, não Mas o cachê não é pra vocês lutarem, não O cachê é pela participação no programa Eu sei que vocês têm esse negócio De espírito disso, espírito daquilo, né? Então eu já tinha preparado a sua resposta É, tu não é bobo não, hein, Cadu Então, beleza Até porque a gente tem que pensar Que esse dinheiro que a gente vai ganhar A gente pode fazer as melhorias aqui do centro Comprando kimono pra molecada Ô, exatamente, André Juntando o cachê de todo mundo Vai dar uma grana muito boa, galera Isso é claro Se todos doarem o cachê pro centro, né? Aí, ó Eu e Sequelas tamo dentro, né? Não, Sequelas? Fazer o quê, né? Também tô nessa Bom, se o cachê for usado pra isso Tá beleza, fechou Até porque o quanto menos a gente precisar do Jaguar, melhor Então, fechou? Fechou! Isso, demorou Bom, então assim, deixa eu parar de brincadeira O negócio é o seguinte A gente tem muita coisa pra produzir O tempo é curto Então eu vou mandar pra você Você cobrou o seu uso Se é essa aqui, italiana Ou essa aqui, de New York Acho que é essa Tem nenhuma do Paraguai, não? What? Vem cá, escolhe logo Senão você vai se atrasar pra aula, hein, Patricinha? Tá bem que você chegou, Racinha Leva essas bolsas pra mim Pra cima, pro quarto O que aconteceu? Você assaltou o shopping, é isso? Não, não Eu só fiz umas compras básicas ontem Na Gugan Gugan? Peraí, aquela loja dos podres e ricos Só magnata Que você só entra de helicóptero e limusine Priscila, um chaveiro naquele lugar É mais caro que o gromóvel inteiro, sabia? Honey, adivinha como eu paguei isso tudo Com cartão de crédito O bom de cartão de crédito, Rafinha Que você usa, usa, usa E continua comprando Deixa eu mostrar as minhas compras, Rafinha Rapidinho que a gente não vai se atrasar Olha, essa sandália aqui Olha, é igual da Cristina, Aguilera Ai, Cristina, Aguilera Eu comprei também Ai, essa sandália aqui é da Britney É, ué, não tá usando ela Esses brincos aqui, ó Da Madonna Clara, já disse que não quero você usar no meu colar Ei, mas é muito mal agradecida Fica você sabendo que ele caiu no chão da cantina Eu peguei pra te devolver, tá? Tá, obrigada Mas da próxima vez guarda no bolso, né? Não precisa colocar no pescoço Eu e depois de egoísta das irmãs sou eu